Oi, oi minha gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Natália e está começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje iniciei o vídeo com Lavínia, né filha? Porque hoje a gente vai fazer um Arrume-se Comigo de Mãe Filha! Estou aqui com essa cara que dá pra fritar um ovo de tão oleosa, suja mesmo, que eu estava fazendo as coisas. A gente está indo fazer a feira daqui a pouco e aí eu decidi fazer um Arrume-se Comigo de Mãe e Filha. Olha gente, já deixei separadinho aqui pra facilitar a minha roupa e a de Lavínia. Vou botar a Lavínia com essa blusinha de manguinha e essa calça, ela não é tão quente não. Mas é porque a Lavínia não tem calça mais grossa, só calça jeans e eu não quero levar ela de calça jeans. O tempo hoje está mais pra chuva, ó, está bem fechado o tempo. Não está chovendo, mas está bem fechado. Aí eu estou botando a blusinha de manga, né, a calça. E a sandalinha, porque no supermercado tem ar-condicionado, né, e tende a ficar mais frio. E eu vou com esse vestidinho preto básico. Quem assistiu o vídeo do meu aniversário vai saber que eu ganhei ele de presente. E talvez eu vá com essa jaquetinha aqui por cima, não sei. Estou vendo. Isso aqui foi a Lavínia que pegou. Mas essa vai ser a nossa roupa pra ir fazer compras. Olha aqui quem acabou de tomar banho. Está limpinha, lavou o cabelo. Agora vamos vestir a roupinha, né? Sim! Vamos vestir a roupinha lá, lá. Não foi, filha? Agora ela está aqui sentadinha pra mamãe dar uma ajeitadinha no cabelinho dela. Vou fazer um penteadozinho e ficar com o cabelo arrumadinho. Deixa eu ver, eu vou ficar com o cabelo arrumadinho. Vai ficar com o cabelo arrumadinho? Sim, eu vou sim. Tinha, viu, filha? Fica assim com a cabecinha levantadinha. Tá? Mamãe, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, mamãe. Só quer que você fique quietinha pra mamãe conseguir fazer o penteadozinho no seu cabelo. Tá bom? Você vai ficar? Não, não vai. Tchau. 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 Olha aqui, gente, que já tá prontinha. Olha o penteado dela, como tá a coisa mais linda. Olha o lookinho dela, essa barriga de aluguel de mamãe. Só falta a sandalinha. Mas só vou botar quando a gente estiver saindo de casa, né, filha? Pra não ficar incomodada. Tu tá linda, filha? O meu chino tá botando. Hã? E tá botando. Amei esse penteado que eu fiz nela, eu nunca fiz. Fiz pela primeira vez hoje e amei. Ó, fiz uma trancinha. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, fiz uma trança aqui, ó, no meio. Levanta a cabeça, filha. E aqui eu enrolei. Ficou linda, amei. Ficou linda, mamãe? Tu é linda? Olha pra mamãe. Linda. Terminei lavinha, né, como vocês viram. Agora vou eu lavar o meu cabelo nas pressas, né? Que a hora voa. E aí, daqui a pouco, o pau tá chegando e meu cabelo demora, né, minha gente? E aí, eu vou cuidar aqui, já vendo o cabelo lavar. Acabei de sair do banho, lavei meu cabelo. Vou finalizar agora. Vou finalizar com esse creme aqui, ó, de amido de milho da Scala. Não gostei dele, assim, não ficou ruim, mas também não ficou bom. Gente, como eu falei, né, eu não gosto muito desse creme da Scala. Não gostei, não ficou bom no meu cabelo. E aí, antes de eu finalizar meu cabelo, eu gosto de usar, né, o olhinho. Esse óleo é óleo de argã, ele é bom, né, pra cabelos danificados. Não que meu cabelo esteja danificado, mas, como eu tenho um loiro no cabelo, é bom sempre estar cuidando. Então, eu gosto de usar ele. Aí, vou finalizar com o creme e, quando eu terminar de finalizar, eu vou usar esse ativador de cachos da Salon Line, só pra realmente ativar mais os cachos, certo? Não vou mostrar a vocês, é, passo a passo da finalização, é, porque vai ser uma finalização bem rápida. Não vai ser aquela finalização estruturada. Mas, vocês estão me cobrando bastante, né, finalização no meu cabelo. Tá só lavado com creme, com shampoo e condicionador. Vocês estão me cobrando bastante, né, finalização aqui no canal. E, é, eu vou trazer mais em outro vídeo, certo? Terminei de finalizar, agora eu vou passar meu olhinho. Eu passo bem pouquinho, duas gotinhas em cada lado, porque também, se deixar, se botar muito óleo, pesa muito. Eu não gosto, eu gosto de ficar bem mais leve. Do comprimento pras pontas. Aí, com o que sobra na minha mão, bem pouquinho, eu gosto de passar aqui na frente. Porque essa parte do meu cabelo é muito ressecada. E aí, com o que sobra na minha mão, bem pouquinho. Eu já terminei de finalizar meu cabelo Vou só passar um corretivozinho aqui na olheira Passar uma basezinha e pronto Que eu não gosto de sair sem nada Porque o meu rosto tem muita marca, ó, de espinha e tal Mesmo com a máscara eu não gosto, não me sinto bem Aí eu sempre passo um corretivozinho, uma basezinha, um pozinho Essas coisas, né, que mulher gosta de passar Aí vou mostrando aqui a vocês Ó, gente, vou limpar meu rosto aqui, já lavei na hora do banho Mas sempre que eu termino de finalizar o meu cabelo Eu gosto de passar uma água micelar Pra tirar os resíduos do creme Que bate, né, no rosto Que minha pele já é oleosa Cheia de acne Se eu deixar, minha, minha gente Inflama é tudo Aí eu sempre gosto de tirar Esperar secar um pouquinho Vou passar esse corretivozinho, ó Bem pouquinho Só na olheira mesmo Vou olhar pra cá por causa do espelho que tá aqui na minha frente Pra ser mais rápido O Paulo já ligou pra mim dizendo que já tá vindo Peguei a esponjinha Minha base Essa aqui que você já conhece, inclusive, tá Olha, já precisando de outra Vou espalhar com a esponjinha mesmo, gente Porque eu tô com pressa E não é muita coisa É só pra esconder um pouquinho Essas marcas Que eu não me sinto bem Vou passar um blushzinho Só pra não ficar com a cara Tão Lavada, né, minha gente Dá um azinho Saúde Prontinho Prontinho Passei o blushzinho Só pra dar uma saúdezinha Agora eu vou passar um colzinho Eu vou passar um petitezinho Só pra dar uma coradinha na boca Não pode, mãe Não pode, mãe Lavada, minha gente Vai pegar maquiagem Prontinho Tá vendo, gente Foi só pra não sair com a cara Tão lavada, né Passei bem básicozinho mesmo Só pra ir fazer feira Agora eu vou botar aqui um brinquinho, né Paulo acabou de chegar Só deu tempo pra eu terminar Vou ver se eu consigo Enquanto ele tomar banho Dar uma secadinha Dar uma secadinha no meu cabelo Com difusor Porque tá muito molhado E eu não gosto de sair com meu cabelo assim Tá vendo, muito molhado Enquanto ele tá tomando banho Vou só dar uma secadinha no meu cabelo Com difusor Um colazinho Porque o vestido já é todo preto Né, minha gente E a pessoa não sair nem com colazinho Esse colazinho Eu ganhei de presente de aniversário Também Mostrei no vídeo do Do meu aniversário Eu vejo que não tô conseguindo botar Prontinho, ó Consegui botar Meu colazinho Um perfuminho, né Pra ficar cheiroso Eu uso esse aqui, ó Água da Natura Ganhei de palo No dia das mães Prontinho, gente Tô aqui, ó Com meu secador Meu difusor Isso aqui é uma adaptação Certo? Porque ele entra Mas ele fica Caindo De acordo com o movimento Aí eu botei isso aqui Inclusive Foi uma dica De um YouTube Eu não lembro O nome dela agora O dela era do mesmo jeito Que o meu Ficava caindo Aí Ela pegou Botou isso E não derrete, viu, gente Não derrete nem nada E aí fica ótimo Não fica caindo mais Sim, outra coisa Eu não costumo secar Meu cabelo Sempre com difusor Certo? Eu prefiro deixar Ele secar naturalmente Porém Nesses momentos Assim que eu preciso sair E não tô Com meu cabelo finalizado Pra vocês lavar Em cima da hora Aí eu gosto De usar o secador Mas vamos lá Né Que eu estou Com bastante pressa Olha só, gente Nem secou totalmente Esse lado Mas olha a diferença Que já dá Né Ele muito molhado E ele mais ou menos Molhado Secado no difusor Seca o outro lado agora, né Porque se não der tempo Pelo menos um pouquinho Seguinho, gente Seguei só um pouquinho Bem pouquinho mesmo Na raiz Nunca é fácil De secar Demora mais um pouco Ó Tá vendo? Mas pelo menos Eu tirei o excesso Que tava muito Que tava muito encharcado E o restante Seca naturalmente Assim mesmo Prontinha Prontinha Deixa eu mostrar aqui No espelho Como foi que eu fiquei Nem dá pra ver tudo Mas ó Tô com o vestidinho preto Não botei o casaquinho Não ficou legal Botei a rasteirinha no pé Bem simplesinha E vamos embora agora Fazer a minha feira Gente, vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar o vídeo Clicando em gostei Deixa o que, Lavina? Deixa o like Deixa o like Se inscreve aonde? Canal Se inscreve no canal E me segue lá no Instagram Que é o Arroba Maternando com Lavina Certo? Né, mãe? Diga, você gostou, gente? Potei adora, Tete Diga, vocês gostaram, gente? Potei adora Diga, eu fiquei linda Eu fiquei linda E agora eu vou fazer o que? Mercado Fazer mercado Ela fala fazer mercado Eu falo fazer feira Mas vamos nessa, né, filha? Solta um beijo pro pessoal Beijão pra vocês E até o próximo vídeo